Estamos aqui recebendo a cadeira do Isaac, ficou muito bonita, como vocês estão vendo, deixou ele com a postura bem melhor do que ele já estava. Então a gente, como pai, eu indico a Jumper para você, que ainda não tem esse produto para o seu filho, é um produto específico, além de ser muito específico com postura, com a parte de correção da postura do seu filho, vai ter uma vida melhor para ele, é muito bonito. Ele vai se sentir bem, os amiguinhos vão gostar do que estão vendo aqui. Então se você tiver a oportunidade de entrar em contato com a Jumper, fazer uma visita aqui na fábrica, eu tenho certeza que vai ser muito bem atendido e os produtos aqui vão te surpreender. Jumper